Zona TV está de volta e agora você acompanha um pouquinho mais da história dessas guerreiras. Eu, graças a Deus, eu tive muito apoio, muito mesmo, da família, dos irmãos, das irmãs, dos filhos, do marido, vizinhos, que a gente nunca, assim, nunca tinha muito contato, foi os que me deram muito apoio, pessoal da igreja, sabe? Então isso aí é muito válido. Íamos construir e daí como a gente descobriu que ela estava doente, eu larguei mão de tudo, porque era ela que cuidava de tudo para a gente, né? Desde tudo até pagar conta para nós, para mim, para o meu irmão, tudo era ela. E daí eu casei, fiquei morando aqui com ela. A gente sabe que às vezes ela bate um desânimo, pensa em desistir, várias vezes eu peguei e fui bem firme com ela para ela não desistir, né? E daí eu não saí daqui, fiquei com ela há um ano e meio quase. A minha casa estava pronta, daí depois, quando ela foi melhorando, a gente construiu a minha casa pronta e ela lá em Ponta Grossa. E eu queria me mudar e o pai aqui sozinha. Eu não podia fazer nada, né? Não podia nem cozinhar para não chegar perto do calor. Não podia sentir calor, sabe? Então eles... até meu marido, ele nunca era ali para a cozinha, né? Ele assumiu a cozinha, né? À noite, durante o dia, minha irmã ficava comigo. Fazia tudo para mim, sabe? A outra que está ali fora, fazia tudo para mim. Essa que me acompanhava nas consultas, sabe? E daí à tarde, meu marido assumia a cozinha. Eu atendo uma empresa em Guarapava, eu trabalhava até 3, 4 horas. Quando era 5 horas, eu vinha esperar os filhos para tomar café, fazer café, lavava louça, mandava-se lavar louça. Eu assumi. Eu sou meio sossegado, mas quando vê que precisa, eu faço. Em momento algum, nós vamos desistir. Eu vou lutar junto com você até o fim. E tive, assim, parece uma certeza que ela ia obter a cura. E eu também acho, assim, que é muito importante a gente ter uma religião. Não importa qual religião, mas para você se apegar a um ser supremo, em alguma coisa maior do que tudo. Eu tenho duas filhas, mas na época elas eram muito pequenas. E eu pensava, o marido, né? Arruma outra esposa, mas minhas filhas não vão arrumar outra mãe. De ver as meninas, eu tive muita força para lutar. Eu falei, eu não quero contar para o meu Deus que o meu problema é muito grande, mas eu quero falar para esse problema que o meu Deus é maior que tudo e que todos. Eu acho que para uma pessoa solteira até pode tentar e desistir. Mas quando a gente é casada e que tem filho, dá uma força para a gente que você fala, não, agora eu vou lutar e vou continuar o tratamento. Eu sei que eles sofreram, evidentemente que todo mundo sofre. Acho que até as pessoas que estão por perto sofrem mais que o doente. Mas, nossa, encararam muito bem, ajudaram muito na recuperação, porque na verdade a família é o suporte mais importante nesse momento. Você não pode demonstrar nervosismo, nem desespero, nada. E para ser o suporte naquela hora. Como a gente vive no dia a dia, você não se dá conta dessa importância que você tem como marido, como pai, como integrante da família em si. Nesse momento que se exige mais de você nisso. E eu acho que é o momento que você tem para pôr em prática e efetivamente ser o que você é dentro da família. Marido, pai, companheiro. Fazendo tudo por nós e tal. E daí depois ela começou a fazer o tratamento. E aí, na verdade, trocou os papéis. A gente tinha que fazer tudo para ela. Antes a gente não era tão próximo, cada um se importava mais com si próprio. Depois a gente ficou mais junto, cada um se importando mais com o outro. Bom, então você acompanhou aí agora falando um pouquinho da importância da família. Doutores, agora mais uma vez a vocês. A pergunta que cabe. Psicólogos realmente são, tem que tratar um pouquinho dessa parte. Mas e a família? Que papel ela tem? Elas falaram muito da família e da importância da família. Vocês que acompanham de perto, família realmente nesse momento é essencial? Com certeza, Franciari. Acho que o câncer de mão muitas vezes é uma doença traiçoeira. E às vezes é difícil você explicar para o paciente que por mais que você faça o tratamento adequado. Ou por mais que o paciente coopere com o tratamento. O resultado às vezes não depende disso. E eu acho que nessa carência, a família e a fé do paciente ajudam muito. Na questão da aderência, na questão de estimular o paciente a continuar o tratamento. O tratamento facilita muito. Então eu não tenho dúvida de que a família tem um papel fundamental no tratamento da doença. Dona, e se comentou aí que, ah, perder o marido é comum. É comum vendo no consultório assim a questão de a família desistir da pessoa, o marido desistir da mulher. Acontece isso ou não? É muito difícil, assim, normalmente a família dá apoio. Eu diria que no caso do câncer de mama, isso não é frequente. Existem alguns tipos de câncer que a gente vê isso com uma maior incidência. Mas no câncer de mama, geralmente a gente vê a família dando todo o apoio para o paciente. Todo apoio. E a luta também na questão de ter filhos, ter todas essas pessoas perto. Isso influencia também a pessoa lutar e ter mais garra, principalmente se tiver filho pequeno. E a gente vê isso na prática e sabe que na teoria também. Já tem muitos trabalhos falando que os pacientes que acreditam em Deus, que têm fé, e que acreditam que vão vencer a doença, conseguem mais do que aquelas que desistem. Então, o doutor falou em fé realmente também. Elas falaram muito em fé também a questão. Às vezes a mulher até não é apegada a Deus, não é apegada, não tem uma religião. Mas quando acontece a doença, a pessoa se volta para isso para ter uma força, uma esperança a mais. Ela tem que acreditar no tratamento e acreditar que vai ficar boa. Assim ela vai ter um bom resultado. A grande maioria consegue assim mesmo. Vocês tratando isso, veem isso com certeza diariamente? Essa questão vem à tona. Sempre falam? Sempre vem e a gente acha isso que é positivo. Ajuda muito o tratamento, ajuda no relacionamento do médico com o paciente. Ajuda e também você consegue ver alguns casos que até mesmo vocês como médicos dizem que não pode acontecer. Acontece também de se curar, de pacientes que estavam em metástase serem curados também. Isso acontece devido a uma fé inacreditável da pessoa. Claro que vocês vão para o lado da medicina, mas isso pode influenciar. Ajuda, ajuda bastante. Ajuda bastante. A gente estimula a paciente nesse ponto. Com certeza. Ajuda muito, fica muito mais fácil o relacionamento, fica muito mais amigável o relacionamento do médico nesse ponto com o paciente. Ela tolera bem o tratamento. Isso realmente é um ponto bem positivo no tratamento da paciente. Ajuda até na depressão. Também, claro, com certeza. E a reincidência no câncer, no caso aí a gente está mostrando histórias que as mulheres estão vencendo ou já venceram. Mas o câncer pode reincindir, pode voltar, a pessoa tratou. No caso da dona Erce, que já passaram-se 24 anos, pode acontecer ou é muito difícil? No caso dela eu já acho muito difícil. Passou um tempo já grande, né? Não que não possa, mas eu acho que ela está curada do câncer, né? Vai depender, claro, de cada estágio que a paciente chegou. Como a gente comentou no primeiro bloco, a paciente chegou no estágio 1, no estágio bem inicial, a chance da doença voltar é muito pequena. Chega a 99% a chance dela ficar curada, entendeu? Não tem mais a doença. Já uma paciente que chega no 2, no 3, claro, a chance da doença voltar existe, né? Existe. Outra coisa que é importante falar também, professor, é que quem sabe que o câncer de mama não é uma doença. Hoje a gente tem pelo menos 5 subtipos diferentes de câncer de mama e dependendo do subtipo você vai ter uma recidiva mais precoce e uma recidiva mais tardia. Então não dá para a gente generalizar o câncer de mama. A gente tem vários tipos de câncer de mama e cada um tem um comportamento diferente. E hoje o nosso tratamento, ele é direcionado para o tipo de câncer de mama que a paciente tem. Então não dá para você misturar o tratamento que você teve com o tratamento que a vizinha teve. Hoje o tratamento é totalmente individualizado. Totalmente individualizado. Então cada câncer tem um comportamento específico e o nosso tratamento é o tipo direcional de câncer e também o tipo de paciente. O tratamento de uma paciente de 20 anos é diferente do de mama de 70 anos. Drogas diferentes, com certeza. O doutor Diogo já está aqui em Guarapuava apenas um mês, então é recente, veio de Curitiba. Mas o doutor Leonardo já está aqui há 4 anos, isso. Como que é feito o tratamento aqui em Guarapuava? É tudo custeado pelo SUS? A pessoa consegue fazer o tratamento completo aqui ou ela ainda precisa ir para fora? Ele tem o tratamento completo custeado pelo SUS. A parte de cirurgia e quimioterapia pode ser feita aqui. E a radioterapia a gente ainda não tem aqui em Guarapuava e nossos pacientes estão sendo encaminhados quase todos para Ponta Grossa. Mas a gente tem uma novidade que vai ter esse ano ainda, né? Isso, é. A construção está para começar agora por esse mês ou no outro, né? Foi contemplado com o projeto do governo federal para a compra da máquina de radioterapia. Então, logo, logo a gente já vai começar a tratar por inteiro aqui o paciente. Talvez esse ano ainda você acredita que consegue? O problema não é só a máquina e sim a construção da estrutura. Eu acredito que pelo menos uns 2 anos, mas o quanto antes começar melhor. Com certeza. Doutor Diogo, a gente, não sendo daqui mesmo, não tem importância, mas essa pergunta é relacionada aos custos. A gente sabe que é custeado pelo SUS, mas é um tratamento caro. É um tratamento muito caro. Se fosse para a pessoa pagar, não conseguiria, a não ser que tivesse muitos bens realmente para pagar, o custe é todo o tratamento. Hoje em dia, com o arsenal grande, que a gente tem novas drogas, drogas-alvo, ou até mesmo o uso de algum anticorpos monoclonais, o tratamento acaba ficando bem caro, mas também muito melhor do que há 10 anos atrás. Não é raro você prescrever uma quimioterapia que vai ter um custo de 10 mil por mês, cada aplicação. Então, realmente é um custo bem caro e a população agora já consegue fazer todo o tratamento. correto pelo SUS também. E a pessoa que tem plano de saúde também? Vai depender do plano e tudo mais? Aí vai depender do plano, da carência do plano também. Às vezes as pessoas ficam na dúvida assim, ah, o tratamento particular é melhor que o SUS. Basicamente as mesmas drogas que a gente usa. Claro que o particular tem alguns confortos em termos de instalação, de hotelaria que o SUS não tem. Algumas vezes você não consegue, dentro do que o SUS nos paga, fazer o melhor tratamento para o paciente. Nesses casos, além de você tratar pelo SUS, a gente tem que tratar também com via judicial também, para o paciente conseguir a melhor medicação. Isso a gente faz. Faz também. Faz. Então, por exemplo, se o SUS não custeia isso, você entra com uma ação judicial para a pessoa ter o direito a esse tratamento. Seria mais ou menos no que que o SUS não costuma custear? As drogas novas, principalmente novos anticorpos e drogas de custo elevado. A gente tem, na verdade, o SUS libera para a gente um valor determinado e dentro desse valor você tem que encaixar a quimioterapia. Então, muitas vezes você quer fazer uma quimioterapia que custa mais caro, só que você não consegue encaixar dentro do que o SUS te paga. Então, parte você faz pelo SUS e outra parte faz via judicial. Dá um pouco de trabalho. Mas consegue? Consegue. Depende também do paciente ajudar também, do paciente ir atrás também. Mas consegue. Consegue fazer todo esse tratamento. E o mais importante disso é que o câncer está evoluindo, assim, as drogas em relação ao câncer, o tratamento está evoluindo dia após dia. Então, cada dia tem outras drogas que causam menos efeito na pessoa também, o efeito colateral, que a gente falou bastante no segundo bloco. Então, tem que estar se investindo, aí a pessoa tem que estar confiante de que vai conseguir se curar porque tem novas drogas no mercado. Sim, o tratamento, a parte de oncologia, ele cresce muito ainda. É feito um investimento muito grande no mercado, na indústria, principalmente na indústria farmacêutica. Então, realmente, todo ano saem drogas novas, tem pesquisas novas a sair. Então, a pessoa tem que ter essa esperança, sim, com certeza. Nós estamos bem empolgados. O futuro é a terapia-alvo. É uma terapia direcionada para o tipo de tumor que o paciente tem. Seria como coletasse um DNA do tumor e fizesse uma droga para tratar e diminuir para efeitos, para não atingir órgãos saudáveis. Seria uma terapia-alvo. Esse vai ser o futuro da oncologia. Hoje, o que a gente fala muito é a cronificação do câncer. O que a gente quer, o que está acontecendo, na verdade, agora, é que o câncer está virando como uma hipertensão, como um diabetes, em que a pessoa convive por vários anos com a doença. E vai tratando, então? Vai, vai tratando. E, às vezes, a paciente nem morre do câncer. A paciente que convive por vários anos. Não raro a gente vê pacientes com doença metastática 10 anos vivas, com a doença quieta, doença indolente. E, às vezes, o paciente acaba morrendo de outro problema de saúde. Nem foi do câncer? Nem foi do câncer. Qual a taxa de mortalidade? Isso depende do estagiamento. Depende do estágio que a paciente está. Pacientes com estágio inicial, tem uma taxa de mortalidade em 5 anos e 10% de pacientes que têm doença metastática, mais de 90% morrem em 5 anos. Mas, numa média, deve dar algo em torno de uns 15, 20% ou mais ou menos. Numa média geral. Mas isso, sim, é bem individualizado. Como eu falei, o câncer de mama é uma doença ampla. Depende do paciente, depende das comorbidades que o paciente tem, depende do estagiamento do paciente, depende do tipo molecular, tipo histológico do câncer de mama. Então, tem várias variáveis. É, várias variáveis. Se a gente colocasse num bolo só, digamos que aproximadamente 15% vão morrer do câncer. 15%. É uma taxa considerada baixa ou alta? Baixa. Baixa. A gente consegue um tratamento bom. A pessoa, no caso, quando descobre que tem câncer, sabe em que estágio ela está. Se ela está no estágio 1, 2, isso é conversado durante a consulta ali. São feitos exames para isso. É, fica aí o recado para você. Então, se você descobrir antes, aí no primeiro estágio, muito mais fácil de tratar, né, doutor? Com certeza. A gente vai continuar contando essa história aí no próximo bloco. Não sai daí que eu volto já já. Tchau. Tchau. Tchau.